A gente tá ali, meu. A gente tá esperando. Bora, 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 bora. Isso, aqui, bora, bora. Isso. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Vem, vem. E saltou ela. Bora, bora. Isso, garoto. Vem. Bora, fera. Bora, bora. Vamos, bora. Em cima. Saltou. Um, dois, três. Vai. Isso. Bora, tá na tua mão. Saiu, saiu, saiu. Vai, 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 vai. Isso. Bora, aqui, bora. Aqui, ó. Isso. Bora, vamos, bora, bora. Vamos, bora. As duas só pra finalizar. Isso. Aqui, bora, 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 bora. Isso. Vamos, bora. Mais uma só. Mais uma, mais uma. Vamos, bora. Isso. Aqui, bora. Bora, bora. Chegou.